Finalmente as Forças Armadas Brasileiras vão agir. Isso mesmo. Pois é. Gostou da notícia? Peraí que você não vai gostar não. Depois de tanto o povo clamar, o povo amar, o povo defender as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, quando chegou naquele fatídico dia, lá em Brasília, o que aconteceu? Todas aquelas pessoas que, em um ato de desespero mediante a realidade que se apresentava, foram clamar por socorro em frente aos quartéis, principalmente lá no quartel de Brasília. Sem saber o que fazer, viram ali a última e única instância a quem poderiam ter um grito, lá do fundo da alma, clamando socorro, nos ajudem. E o que os heróis brasileiros fizeram? Bom, eles cometeram a perfídia. A perfídia é um crime de guerra que consiste em enganar um adversário, fazendo-o crer que tem o direito de receber ou a obrigação de conceder proteção prevista pelo direito internacional humanitário. Então, no mínimo, foi isso. Por quê? Porque ali, essas pessoas, foram dito para elas, foi dito para elas, olha, fiquem calmos, vocês vão ter que sair daqui, mas nós preparamos aqui um ônibus para vocês. Está tranquilo, as pessoas até aplaudiram. Isso aí, vamos, o Exército está pedindo. Essas pessoas entraram nos ônibus. Esses ônibus foram levados para um estádiozinho, onde se tornou ali um mini, entre aspas, campo de concentração, porque concentrou aquelas pessoas ali para que a Polícia Federal fechasse cada um e fossem presos. As pessoas passaram mal ali, as pessoas foram presas, as pessoas estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia. O Clezão, por exemplo, faleceu devido a essa prisão e tudo o que aconteceu. E ainda teve general que bateu no peito e disse prendemos mais de mil pessoas naquele dia. O professor Olavo de Carvalho, ele, olha, é difícil pegar ali algo que ele errou. E ele já dizia, mais ou menos assim você está de cabeça, que quando a opressão chegasse a níveis insuportáveis, o exército agiria, mas o quê? Contra o povo, para proteger o sistema. Esse tempo, ele chegou. Por quê? Agora, o exército ameaça processar as pessoas que estão em suas redes sociais criticando. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Então, finalmente, as forças armadas vão agir, mas vão agir contra o povo mais uma vez. Dê o like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber o que é que está acontecendo e se inscreve no canal aí, tá bom? Verifica a tua inscrição. Vamos lá? Deixa eu mostrar na tela. E só lembrando aqui no meu Instagram, gente, aqui um pedacinho desse vídeo que é o ganhador da nossa rifa. Então, muitos perguntaram, e aí, cadê o ganhador, né? Nós fizemos ao vivo, lá no... Aqui, ó, tá ao vivo. Gravado lá, né? Agora. No Instagram. E o vencedor aqui, eu fiquei muito feliz. São três vencedores. Eu vou colocar aqui o de 7 mil, que é o prêmio maior. E ele já é inscrito no canal desde 2018. Olha que legal. Eu fico muito feliz porque veio na hora certa para ele. Preste atenção aqui. Rapidinho, ó. Eu sou o ganhador da rifa do Renato Vargas, que é um cara que eu estudo há muitos anos, desde 2018. E comprei a rifa dele no intuito de ajudar o canal, né? E fui agraciado com esse prêmio aí, né? Então, eu só tenho a agradecer a ele, a equipe dele. E a gente sabe que o pessoal sempre tem uma desconfiança por esses sorteios, né? O Renato Vargas, como é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, né? Sabe da índole dele, da seriedade dele, que é um cara do bem. Pode confiar. Comprem a rifa do Renato Vargas. Se você não está, além de ganhar um prêmio por um valor irrisório, você não está ajudando o canal dele também. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Adelar. Está vendo, gente? E o terceiro lugar, gente, que ganhou mil reais, ele mandou até uma foto que ele esteve comigo na Avenida Paulista por essa data aí também, eu acho, 2019, 2018, que foram nas manifestações, né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque são pessoas que acompanham o canal já há tanto tempo, né? E que, de repente, acredita, continua, né, acreditando no nosso trabalho, na honestidade, que eu sempre busquei, tem aqui, né? Aqui, ó. Olha que legal. Meu cabelo não tinha caído ainda, gente. Olha aqui a fotinha. Meu cabelo aqui não tinha caído tanto, hein? Olha que saudade do meu topete, gente. Mas legal, viu? Então, você pode conferir na nossa live ali, que está no Instagram, para você ver. Tá bom, gente? Que é tudo certinho e que não tem nenhum tipo de falcatrua, porque eu sei que a gente fica com medo e é natural. Mas aqui eu coloco, né, o meu nome, coloco tudo que eu construí aqui na internet ao longo desses anos e eu não vou colocar perder, tá bom? Então, fica atento para a próxima rifa. Exército vai denunciar abusos em suas redes e excluir comentários com linguagem inapropriada e grosseira. Então, acabou aquela história de pintor de guia, portador de grama, né? Essas coisas, né? Porque eles vão bloquear você se você falar algo nesse sentido e se você se exaltar, né? E às vezes falar coisas um pouquinho a mais poderá ser processado. Então, olha só. Está lá na Revista Oeste essa matéria, que foi amplamente compartilhada na Rede X. O Exército Brasileiro emitiu um alerta público sobre a política de moderação nas redes sociais, na qual destaca a possibilidade de encaminhar, ó, encaminhar às autoridades competentes comentários que incitem ódio, violência e discriminação. O texto foi divulgado nesta semana no site da corporação. Aí você entra de novo nesta seara aqui do seguinte ódio, violência e discriminação. Então, quem é que vai interpretar que tipo de comentário é esse para poder acionar as autoridades, né? Porque quando você entra em qualquer postagem hoje do Exército, é só elogios, entre aspas. As pessoas lá, no mínimo, chamando de traidores e etc. E isso incomodou. Incomodou demais. Por quê? Eles querem continuar sendo amados pelo povo brasileiro, mas sem ter feito nada para isso. Porque comemos. O que é que eles fizeram? Até hoje. Aí você tem que voltar, ó, lá pra bem pra trás, sei lá, 64, o que que foi, né? E agora eles estão bem revoltados com essa situação. Então, esse documento, ó lá, ressalta que os usuários dos canais da instituição devem estar cientes das regras do uso e convivência, podendo ser bloqueados imediatamente, caso desrespeitem as normas, sem necessidade de justificativa. Abre aspas. O usuário que desrespeitar essas regras poderá, a critério do Centro de Comunicação Social do Exército, ser bloqueado imediatamente, independentemente de justificativa, consulta ou aviso. E, conforme o conteúdo, as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes. Então, pra que você seja aí, sei lá, talvez agraciado com a visita da Polícia Federal pela manhã, porque agora sim é o método, né? É, mas isso não vai surpreender. Já meteram mil pessoas dentro de um ônibus, entregaram à Polícia Federal, pessoas que estavam confiando nele, né? Então, pra mandar pra casa também, isso não vai surpreender em nada. Eu tô zero surpreso com essa atitude. Mensagens que contenham linguagem consideradas inapropriada, apologia a práticas ilícitas, excitação a ódio, violência, racismo, entre outros comportamentos reprováveis, serão moderadas ou excluídas. O Exército não aprova, apoia, declara, nem garante a integridade, veracidade, exatidão ou a confiabilidade de qualquer mensagem do usuário, tampouco em nossas opiniões expressas nela. Gente, vamos lá. Isso daqui, ó, é o que eu te falo, é muito genérico. Qualquer um de nós condenamos esse tipo de atitude. Incitação a ódio, violência, racismo, ninguém aqui compactua com essas coisas. Mas o que eu tô te dizendo é o quê? Isso daqui é devido ao que eles estão recebendo o tratamento nas redes sociais devido à atitude e falta de atitude deles. Entenderam? Então, é o mesmo discurso que eles estão aplicando aqui que a esquerda utiliza pra censurar e querer regular a internet. Ah, são discursos de ódio, são discursos... Então, tem que ter o quê? Uma pessoa ali para interpretar esses discursos. Então, a tua crítica, ela pode ser colocada num balaio desse de um discurso de ódio. Porque você foi lá e falou, ó, não gosto de vocês mais, né, vocês são traidores, isso e aquilo, aí pronto. Tá entendendo, gente? Então, mas é isso. Aí eu digo uma coisa pra vocês. A esquerda aí, por décadas, passou ofendendo eles em todas, em postagens, vídeos, jornais, revistas, eles já fizeram de tudo. Inclusive, no governo Bolsonaro, inventaram um monte de mentiras contra eles, né? E quem esteve ao lado deles? Essas pessoas que hoje eles miram. Essas pessoas, nós, fazíamos o quê? defendíamos eles, defendíamos a honra deles, estávamos ao lado, né? E eles nunca fizeram nada contra essas pessoas que ofendiam eles, né, que criticavam e etc. Mas agora, agora sim eles vão agir. Agora sim. Contra a esquerda? Ah, não. Mas o cidadão de bem que está insatisfeito com eles, opa, agora sim nós vamos atuar, né? Eu não estou nada surpreso com isso. Bom, aqui rapidinho, Casas Bahia alcança acordo com credores e reestrutura dívida bilionária. Então, mais uma empresa aí que está capengando no Brasil, nesse Brasil aí, 2.0, né? Que vem afundando cada vez mais. Se você for na rede social X, você vai ver que exército está em alta, né? Até o Fred também colocou lá, né? Pode dormir tranquilo. O exército do Tomás Paiva já identificou a maior ameaça do Brasil. As palavras, né? Já comunicou que vai impedir críticas que não estejam de acordo com o exército de Paiva. Do que ele quer, né? Novo slogan do exército. Palavras machucam. Parabéns, Fred. É, isso daí, né? Eu não vou... Vou chorar, né? Me chamou de pintor de guia. Como assim? Como eu sou... Eu sou aqui honrado. E você vai ver lá, né? Aqui tem muita coisa, né? Sobre exército, olha lá. Virou piada, né? Olha lá. Tem as dancinhas, olha lá. O Brasil se entrar em guerra, tá na roça, hein? Olha lá. Vamos vencer no funk, olha. Então tem muita coisa assim, né? Olha lá. É, É, isso aqui é o que retrata muito bem, né? Então você vai ver. E você vai ver o quê? O nível que chegou o povo, né? De realmente não gostar nada mais das forças armadas. E eu pergunto a você, então vamos fazer uma pesquisa aqui. Porque eu fiz uma pesquisa na comunidade do meu canal. Aqui, se você ver, milhares e milhares. Fiquei surpreso com a quantidade de milhares de pessoas. Deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir rapidinho. Deixa eu ver. Vamos lá. Você vai ver que as pessoas aqui do canal, os inscritos, eu fiz uma pergunta. Pergunta simples. Vocês confiavam ainda nas forças armadas, etc? A maioria votou que não, né? É... Votou tudo que não. Deixa eu puxar aqui, ó. As forças armadas do Brasil ainda lhes representam? Comentem. 32 mil votos. Sabe qual foi o resultado? Sim. Me representa. 8%. Não. 92%. Se você olhar os comentários aí, que o bicho pega, né? Então, dá uma olhada lá. Mas é o que nós dissemos. Eu falei isso lá atrás e eu vou repetir. Vai chegar o dia em que eles pedirão socorro a este povo que hoje eles ameaçam perseguir e a este povo que eles mandaram para a cadeia. José Dirceu, que é um dos cérebros por trás de Lula e sempre foi desse desgoverno, etc. E dos planos para Brasil e América Latina defende o corte de super salários de militares. Isso é só o começo. Eles vão a cada setor devagarinho para poder dominar completamente. Olha hoje para o Brasil e lembre do Brasil de poucos anos atrás e você vai perceber como está diferente. Olha a atuação da Polícia Federal, olha a atuação do Judiciário, olha a atuação do Legislativo e você vai ver como que eles conseguiram ir dominando cada setor. Os militares já estão em parte dessa forma. É só você olhar para o comandante, o Paiva. é a representação do Lula de farda. Então, você vê que agora eles já começam a mirar. Opa, esses super salários têm que acabar, etc. E vai chegar esse tempo. E quando chegar esse tempo que eles mirarem esses salários desses caras, aí será um dos momentos onde começam alguns embates. Por quê? Só se incomodam quando mexem no próprio bolsinho. quando mexem no mundinho deles. Aí eles vão Opa! Como assim? Que isso? Como assim? Não posso. Opa, povo, vamos fazer alguma coisa. Você vai ver. Eu não duvido nada disso. Tá bom? Mas deixe a sua opinião. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Bom, então muito obrigado a todos que participaram da Rifa. Nesse sábado saíram os três vencedores. Vai no meu Instagram, arroba Renato XBBR. Você vai ter que digitar e entrar lá, gente, porque o meu Instagram tá lá no Shadowban. O Instagram eu não vou mais divulgar notícias das coisas não, viu? Porque não dá, cara. Aí vem lá e fala não, isso aqui não é a realidade. Aí pronto, seu Instagram fica 30 dias no Shadowban. Então, mas entra lá arroba Renato XBBR. A live está lá, está salva, onde nós falamos com os vencedores da Rifa, o segundo e o terceiro colocado. e o primeiro nós na live não conseguimos encontrar porque o telefone estava desligado, mas logo em seguida nós conseguimos e ele já nos enviou o vídeo, já fizemos o pagamento, está tudo certinho, tá bom? E são inscritos do canal, mas são de vocês. Muito obrigado, fiquem atentos aí para a próxima Rifa que vai ser bem legal. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau.